Olá, estou aqui com o Dr. Marcio Coelho. O Dr. Marcio está há mais de 70 anos, num tradicional escritório, aqui no centro de São Paulo. Dr. Marcio, tudo bem? É, é um prazer falar com vocês e mais ainda com aqueles que nos assistem. Estamos aqui para responder perguntas sobre doença no trabalho, acidente no trabalho. Estamos à sua disposição. Prazer é todo nosso, doutor. A primeira pergunta é da Josefa da Silva. Ela é de São Miguel Paulista, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte, eu tenho 16 anos de contribuição, e 59 anos de idade. Estou com medo da reforma da Previdência. Posso me aposentar agora? Josefa, pela regra atual, você já tem 15 anos de contribuição, o que daria para aposentar por idade. Porém, pela regra atual, você se aposenta aos 60 anos de idade. Ocorre que você está com 59, ainda não dá, Josefa. Você vai ter que esperar um pouquinho mais. E por que eu estou falando que vai esperar um pouquinho mais? Porque a reforma da Previdência, infelizmente, vai aumentar a idade da mulher para se aposentar. Vai passar de 60 para 62 anos. Você não vai ter que cumprir os 62. Você vai ter que cumprir uma regrazinha de transição. Digamos aí uns 6, 7, 8 meses a mais. De qualquer forma, infelizmente, você vai se aposentar pela regra nova da reforma da Previdência, e vai te dar uma dorzinha de cabeça aí um tempinho a mais. Mas não se preocupe, você se aposenta assim. Obrigado, Dr. Josefa, por ter a informação. Vamos para a próxima pergunta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto